Marcelo, como que as operadoras estão trabalhando na área de cibersegurança? A gente sabe que os ataques só aumentam. O que é preciso fazer para que uma infraestrutura como a de telecomunicações ou qualquer outra infraestrutura crítica no país não pare por causa de um ataque hacker? Ana, de longa data isso é um problema para as redes de telecomunicações. Então, dentro das redes de telecomunicações, isso é um problema mapeado. A gente já sabe quais são os principais pontos de vulnerabilidades e existe todo um investimento na parte de cibersegurança associada a esses pontos. Certamente, com 5G ou com a expansão das redes como um todo, esses cuidados são redobrados e a operadora tem sistematicamente investido para garantir essa proteção e também do ponto de vista regulatório, a própria Anatel tem uma série de diretrizes para poder ajudar o mercado a enfrentar esse desafio. Mas digo que não é um problema atual, é um problema atual, mas o que eu digo é que não é um problema novo. Desde quando começou a construir redes, esse problema existe. Mas com relação aos dados, que o dado hoje é o bem mais valioso de uma empresa, como proteger esses dados? Então, hoje, o maior dos impactos e a maior parte dos ataques bem-sucedidos são associados à ransomware. Então, você tem sistemas hoje que usam inteligência artificial para tentar detetar a atividade de um ransomware. E uma vez detetado, você tem uma ação a ser tomada. É importante você ter o quê? Um, esses sistemas rodando para identificar essa atividade o mais rápido possível e você ter sistemas de backup preparados. Então, você tem o seu ambiente de produção, você tem o backup desse ambiente de produção, mas você tem um outro backup que vai estar olhando o seu ambiente de produção e analisando todas essas operações para ver se não tem nenhum comportamento associado à ransomware. Então, você tem um backup de um ambiente de produção, você tem um outro nível de backup que, na verdade, já faz um filtro olhando para ver se não tem atividade de ransomware. E aí, você ainda tem um terceiro nível de backup em que é um backup que é isolado fisicamente de todo o ambiente. Ele é um backup, normalmente, um pouco mais antigo justamente para garantir. Se acontecer qualquer tipo de problema, você ainda consiga recuperar esses dados. Então, existe um grande investimento nisso, nesses sistemas de inteligência artificial e nesses sistemas de backups e até de sistemas de, o que a gente chama de desastre e recovery, que estão localizados em outros sites, sites distantes, caso realmente você tenha uma situação mais crítica. Mas, quando a gente fala de backup, a gente percebe, por exemplo, no governo, o TCU soltou uma pesquisa ano passado dizendo que 70% dos órgãos públicos não tinham backup. Não tinham recuperação de desastre. A gente pode levar isso para várias verticais. Como funciona? Quer dizer, o backup é essencial? Recuperação de desastre é essencial? Então, você tem duas componentes aí. Uma é a questão de você investir na tecnologia. Mas esse investimento em tecnologia, ele passa por você ter pessoas capacitadas para entender o perigo do ambiente cibernético e criar ações para poder mitigar esses riscos. Então, tem um primeiro problema de você criar um time com essa expertise, com essa análise para direcionar os investimentos em tecnologia para você estar coberto no caso de um ataque desse, um ataque grande desse tipo estar acontecendo. Então, a gente tem uma série de soluções e compartilhamos nossas práticas internas, nossas práticas internas e guardar os nossos próprios dados. Então, a gente tem compartilhado essas práticas e também associada, obviamente, a nossa tecnologia que usamos internamente e até oferecendo aos nossos clientes, compartilhando essa nossa expertise na área. Mas por que tantas vulnerabilidades? A gente percebe que há um aumento gigantesco de vulnerabilidades de sistemas. Por quê? O hacker, ele... Na verdade, o que acontece? O hacker, ele usa técnicas antigas ou técnicas já conhecidas, né? Olhando os sistemas atuais. O que acaba acontecendo é que, eventualmente, uma vulnerabilidade de, sei lá, dois, três anos atrás, se você não atualizou o seu sistema em função dessa vulnerabilidade que já foi conhecida, as empresas lançam novos softwares para corrigir essas vulnerabilidades, se você não tem um time focado nisso daí, o hacker, ele fica pingando. E aí, ele descobre, olha, realmente, essa vulnerabilidade existe, ela já é conhecida, portanto, o próprio hacker já conhece essa vulnerabilidade, então, ele explora essa vulnerabilidade. Isso é o que a gente chama de governança em cibersegurança e privacidade de dados, né? Que é importante você ter um time olhando, justamente, atualizando esses ambientes para, justamente, minimizar esses ataques. Mas, certamente, do outro lado, você tem também hackers extremamente avançados olhando formas mais avançadas de atacar ou até novas formas. Mas, se você não corrigiu nem o antigo, todos esses pontos de vulnerabilidade estão abertos no seu sistema. E aí, mais de 90% dos ataques bem-sucedidos acabam acontecendo por essas falhas, entendeu?